A Igreja da Nova Semente, na região central da capital, recebeu líderes jovens e suas equipes para a primeira Convenção JA 2019. Por aqui, palestrantes e oficinas práticas trouxeram novidades e orientações para as atividades que acontecerão ao longo do ano. Meu desejo é que eles saiam daqui para viver uma revolução espiritual. Primeiro interna no coração deles e depois que eles espalham essa revolução de discipulado nas igrejas locais. O texto que a gente está usando é Sigam-me, eu vos farei pescador de gente. Que eles saiam daqui para ser discípulos e discipuladores de pessoas para a glória de Deus nessa geração. É o que eu acredito que eu desejo para eles.